Oi, 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 novinha do ABC, novinha do ABC, vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro, vai cara Novinha de diatema, novinha de diatema, vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em diatema Vai, vai dar problema sim Oi, 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 oi Vinha do ABC Vou te comer, vou te comer Vou te comer Vou te comer Vou te comer Ficou com a dor de côto Ficou com a dor de côto Fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, vai caralho Novinha de diadema, novinha de diadema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em diadema Oi, 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 oi Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer Vitori, 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 vitori Disculpe que tem outra curia Desculpe que tem outra curia